Fala galera! Fala galerinha daqui do Youtube, hoje solzão né, pensei na dia bom de praia, curti uma praiazinha tá, mas aí né, a gente vai consultar a conta bancária e ver que não dá, então a gente vem pra roça. Agora é mais em conta, então, aqui em casa, dando rolé, vendo algumas coisas, olha só esse pé de caju, esse cajueiro aqui já, tiramos muita castanha, um cafezinho aí pra rebater né, então já se inscreva aí no canal, se não é inscrito, aciona o sino das notificações aí, beleza? Curta e compartilha o vídeo aí, tempos bons aqui, enfim, estão vendo aí essas terras aí? Essas terras aí tudo aí, desse lado aí, tá vendo aí? Ó, olha que imensidão, até lá no fundo lá, ó, aqui onde tem esse pé de caju, tá vendo aí? Por lá, por lá tudo? Pois é, não é meu não, não é da gente não, é do fazendeiro aí. Mais um da gente é aqui, ó, pedacinho pequenininho. Aqui é uma região onde, aqui é areia, tá até tirando areia aqui, ó, casa aqui, se você quiser fazer no mesmo lugar que o cavalo excesso, você já, já pega areia pra, pra fazer a massa. Aqui é onde, de cavale areia aqui, né, já tivemos ofertas aqui de, inclusive do fazendeiro aí, pra vender, mas minha mãe nunca, nunca vendeu, nunca quis. Se vendesse, provavelmente uma hora dessa não estaríamos aqui, eu não estaria aqui gravando esse vídeo. É, provavelmente, né, venderia, promixaria. Ia pra, pra roda, ia pra rua, comprava uma casinha, uma rua, um poço, construía e vivia, ficava vivendo naquela, né, enfim, na cidade. É, um lugar melhor de se viver aqui na roça, onde, se você quiser, você planta, você, é, você colhe, você come, dá pros vizinhos, né, vende, é o que você quiser aqui. Horta, aí, enfim, batata, enfim, né, enfim. Então, viver na roça é qualidade de vida. É tanto que tem muita gente fazendo esse processo reverso, né, indo da cidade pra roça, comprando sítio e, enfim, em busca da tranquilidade. Antes, o que até estudávamos, né, estudamos, na verdade, o êxodo rural, quem lembra aí o êxodo rural, o que é o êxodo rural? Eu não me esqueço porque, bora caminhando aqui, porque minhas professoras, uma professora em particular, é, ela era muito dinâmica, então, ela dava aula de uma forma que, né, ele era uma professora bonita, enfim, é, 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 adolescente quando, né, vê uma professora bonita, então, tem isso, né, todo mundo. Não tem esse, não tem esse, se encanta aquela coisa, presta mais atenção nas aulas, então, ela falava do êxodo rural, e aí a gente nunca esquece. É, é, que essa coisa de, mora na roça, né, teve um período em que muita gente, e até hoje acontece, né, mas bem menos. O povo, é, na roça não tem, não tem oportunidades, porque oportunidades era o quê? Era, ah, não trabalhar, estar assalariado em uma fábrica, enfim, tinha essa mentalidade. Hoje em dia foi desconstruído, porque muita gente valoriza o campo, valoriza, é, a zona rural, onde planta, é, colhe, vende, né, então, o que antes era um, um empecilho, ah, não, não quero ter essa vida aqui, né, não quero ter essa vida que meus pais tiveram, de, na roça. É, ia pra cidade, ia trabalhar, se estressar, em uma, em uma empresa, em uma fábrica, e adquirir uma doença, uma patologia, pra vida toda, depois, é, se aposentar e viver de um salário mínimo, enfim. E o que acontece hoje? Muita gente que fizeram isso, né, é, muita gente que até, é, ganha um dinheirinho, então, procuram sempre um sítio, tá, é, um pouquinho aqui do sol, né, é, é, procuram sempre um sítio, um lugar, assim, mais aconchegante, mas, pra, pra morar, porque, né, é, como eu falei antes, a qualidade de vida é outra, né, do que no, na cidade, nos grandes centros, né, Então, 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 hoje não tem muito isso, né, os, ainda existe, mas, bem menos, os adolescentes não, é, não tem muito isso, não, vou sair, vou ir pra cidade, vou ir pra, Acontecia muito, pra, acontecia muito de ir pra São Paulo, quem morava aqui no interior, é, mas, diminuiu, bastante. Acabou. O pior vazio é o, da, da xícara, ou da garrafa de café, de fato. Mas, então, foi isso, galera. É, é, deixa eu ver se dá pra mostrar um pouquinho pra vocês, é, porque eu não tô com coragem de enfrentar esses, sol, porque, é, tá um solzão, né. Mas, mas, é isso, aqui é pequeno, né. É, o vídeo de hoje, foi um vídeo, né, fazendo aqui esse vídeo, meio que, espontâneo, só pra mostrar mesmo, né. Aqui, Ah, Esse pé de cajus aqui, Carregou esse ano, quer dizer, ano passado, esse ano, ele sabe se vai carregar, Mas, Já, A gente catou muita castanha aqui, Muita mesmo. Vamos entrar por aqui. Só não pode ter um artiganho aqui. Eita, Já, Peguei meu pé aqui no, no espinho. Eita. Já por aqui por baixo. Dá até pra arrumar uma rede aqui, né. Tomar uma cervejinha, Uma gelada, Um café, Como eu tô tomando, Porque eu não bebo. Agora. Aqui é a cisterna. Essa cisterna aqui é de 52 mil litros, De água. Não dá pra ver muito bem, Porque tá com, Deixa eu, Tirar daqui, Ó, Não dá pra ver bem, Talvez, Porque, Tá coberta de folha, E, Né. Aqui é a cisterna de, 52 mil litros de água, Onde é água da enxurrada, Tem até que limpar ali, Pra, Pra captar água. Essa é, A vida na, Na house. Inclusive eu, Eu tô sempre por aqui, Né, Todos os dias, Mas, Quase todos os dias, Que às vezes não dá. Mas assim, Pretendo, É, Investir aqui, Né, Pra, Voltar pra morar de vez aqui, Voltar pra morar aqui, Né. É, Tipo ir na rua só, Inclusive, Todos os vídeos gravar aqui, Né. Deixa eu mostrar aqui, Aqui, Até ali em cima, Não vai dar pra morar, Porque tá tudo fechado de mato, Lá, Atrás, Mas, Aqui é a bancada de galinha, Pra criar galinha, Mas, Desantivou, Eu vou até, Fazer uma reforma aqui, Pra, Colocar uns galinhas aqui, Falando em galinhas, Galinhas aí, Meu ponto fraco aqui, Ó, Esse pato, Esse não, Que é pequeno, Mas é isso aqui, E você duvida, Você não, Aqui, Patos, Aqui é meu ponto fraco, Doido pra pegar um desse aqui, Pra comer, Mas, Ó, Tem uns filhotezinhos, Tem, Seis ao total, Só que um dia, Começa a pôr a pata aí, E aí, Tem mais patas aí, E aí, Dá pra pegar um, Um pra comer, Né, Porque, Pato é, Bom demais, Beleza? Vou rodar aqui, Qualquer dia, Eu faço um, Tor, Né, Completo, Rodo aqui mais, Né, Faço um, É, Como hoje foi espontâneo, Foi, Né, Então, Não, Não deu, Mas depois eu trago um vídeo aqui, Completo, Detalhando, Né, Então, É, Terminar, Essa cozinha aqui, A gente tá terminando, Entendo, Entrando dinheiro aí, Pra, Finalizar aqui, Um fogãozão, Bom ali, Pra assar carne, Eu já até, Mostrei aqui no canal, Beleza? Então foi isso, É, Se você ainda não é inscrito aqui no canal, É, Prazer, Você que tá vendo esse vídeo, Se inscreva aqui, Se inscreva aqui no botãozão vermelho, Me chamo Manoel Mano, Canal Manoel Mano, Aciona o sino das notificações aí, Pra ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente trazer aqui, Curta e compartilha aí, Beleza? A galinha tá me seguindo, Curta e compartilha aí, Com vontade, Pra ajudar, Nosso canal, Certo? É, Valeu, Deus abençoe, Um ótimo final de semana aí, Pra todos, E, Até, Próximo vídeo, Saudações rubro-negras, Tchau, Tchau, Obrigado.